Estou aqui no bairro da cidade, na rua Resende, a chamada de Cleide, esposa de Mauro. A gente veio aqui gravar com ele, é uma situação muito triste, gente. Ele trabalhador, estava em cima de uma árvore e daí caiu dessa árvore e ficou parapléxico. Hoje em dia ele está aqui na cama, a gente vai conversar com ele, precisando de fraldas, precisando de pomadas e muito cuidado todos os dias e muito caro esses cuidados e não tem quem realmente venha fazer esses curativos. Às vezes vem, às vezes não vem e ele precisa de pessoas para cuidar. A família cuida, mas falta o material para cuidar dele. Então a gente faz um apelo, vamos lá acompanhar e ver a situação dele. Aqui em cima ele mora bem, aqui em cima a gente vai acompanhar e ver como é que está a situação. É só um caso bem complicado mesmo, a gente vai conversar com a família e vamos ver também a situação dele, como é que está aqui. Ele mora aqui nesse primeiro andar, a gente vai tentar subir gravando com o cinegrafista aqui, né? Não sei se dá para conseguir. Vamos aqui ver a situação dele. Então, onde o pessoal nos chama, precisa da nossa equipe, a gente vai lá ouvir a população e já fazer o apelo. Como foi que aconteceu para o senhor estar assim? Fiz esse acidente, vai fazer oito meses que eu sofri esse acidente. Aí estou passando uma dificuldade muito grande. Aconteceu esse acidente, fui internado, quebrei três costelas. Aí, de fato, quebrei a coluna. E a operação da coluna. E vem sofrendo muito, muito mesmo. Estava até oito meses, estava usando sundo. Aí tiraram a sundo, mas daqui para baixo eu não sinto. Estou me dizendo para a peste, estou indo na cordeira de roda só por aqui por dentro. Aí eu queria fazer um apelo aí para o pessoal, para dar uma ajuda aí, qualquer uma ajuda. E de qualquer jeito, eu que agradeço até demais. Meramente a Deus e agradeço aquelas pessoas que puder me ajudar. Agora, por enquanto, eu estou precisando de uma cama. Porque a cama que tem ali, já está acabando. Uma cama de sorteio, lençol, até o que precisa de fralda. Eu estou usando muita fralda, porque eu não sinto daqui para baixo. Aí eu uso três, quatro fralda durante a noite, durante o dia. De fraldas, de pomada, que ele está com escário nas costas, muito grande a escária dele. Aí ele precisa de pomada, gases, fralda. Quem puder ajudar, será muito bem-vindo. Ele não sente mais as pernas? Daqui para baixo ele não sente nada. Aí as necessidades dele, ele faz sem sentir. Aí às vezes minha sogra acorda com ele todo mijado. Aí só que a cama que ele dorme, já está toda coisada já. Porque é daquelas camas box, aí já está toda coisada. De tanto ele fazer xixi na cama. Aí quem puder ajudar ele, né? Ele está precisando muito. Então deixa o telefone de contato. É 8612-7942. Na rua Resende, número 27, né? Isso, isso, no bairro da cidade. Fica aqui colado, vizinho mesmo, aos diversos supermercados. E tem o telefone de Pix, que alguém queira ajudar também através de Pix? Tem o Pix da minha sogra. É, para dizer agora? É 710-808-614-08. É o CPF? O nome dela é José Cleide da Silva. O acidente foi no pé de água, eu estava ajudando o vizinho aqui. Toda vida eu fui ativo, graças a Deus, no carro. Mas parece que todos nós precisamos no outro, né? Mas eu estou da vida, 50 anos, estou completando 58. 59 agora no dia 13 de outubro. Aconteceu esse acidente ano passado, dia 13. Eu caí dessa árvore e me mantelou tudo. Parei no tempo. Aí eu só peço aquelas pessoas que têm um bom coração para me ajudar, porque eu vou me levantar. Porque fé eu tenho. Primeiramente em Deus e na ciência. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto